Bom, primeiramente gostaria de dar as boas vindas a todos. Você chegou à Jornada Season 3. Nessa série irão presenciar a minha jornada como o Monodir, como ao topo do servidor brasileiro. Mostrarei ao mundo como o rework do Dir fez muito mais do que transformá-lo em um novo campeão, e o transformou em um deus. Jornada Season 3 Jornada Season 3 Jornada Season 3 Jornada Season 3 Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que o cara flechou aqui, né? Era meu gold pelo flash do cara, pô. O que é isso? 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 A manutriu ainda está trulando 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 A manutriu ainda A manutriu ainda está trulando